Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, Sporting TV, com a emissão em direto a partir do estádio José Alvalade, para uma conversa com o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, vai abordar um conjunto de temas da atualidade leonina e não só, alguns temas também quentes do futebol português. Muito boa noite, presidente, e agradeço desde já a sua presença aqui na Sporting TV esta noite. Vamos começar a olhar-se para a época do futebol, o primeiro tema que tenho aqui para discutir consigo, longe já da possibilidade de discutir, no fundo, o título nacional, já fora da Taça de Portugal. Por outro lado, com uma prestação europeia consolidada, bons jogos frente a adversários fortes na Champions, quartos de final da Liga Europa depois de afastar o líder da Premier League. Enfim, que Sporting é este que tivemos nesta época? Qual é a forma de classificar este Sporting que o presidente encontra? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sportingistas. Como o Sérgio descreveu, e bem, em nossa época, acho que tem sido, nomeadamente no plano interno, pecarmos por alguma falta de regularidade. Acho que também é justo reconhecer que a nossa qualidade futebolística, obviamente isto tem uma opinião subjetiva. A nossa qualidade de jogo de futebol, a nossa qualidade que apresentamos em campo, não se coaduna com o nosso lugar na classificação da Liga Portuguesa, mas a verdade é que não é a qualidade futebolística que faz a classificação, são os pontos, e infelizmente não fomos eficazes em determinados jogos no início da época, como o nosso treinador referiu-lhe bem, e pagámos caro, pagámos caro em determinados jogos onde teríamos, e fomos muito melhores que o adversário, não fomos eficazes. Aconteceu uma, duas, três vezes, e não só não fomos eficazes, como futebol acontece, não só não fomos eficazes, como sofremos golos no jogo decorrido, a análise que era unânime, obviamente que é injusto, mas acabámos por perder esses jogos, e fez-nos distanciar um pouco logo desde o início dos nossos rivais. São essas as justificações que encontra para esta distância, sobretudo em relação ao primeiro lugar? Sim, eu vejo uma matriz de jogo, uma ideia de jogo, muito semelhante nestes três anos. Concordo com o nosso treinador quando diz que jogamos melhor, jogamos mais com uma equipa grande, a demonstração disso está nos jogos mais difíceis da época, inclusive internamente, quer externamente, internamente fomos ao nosso rival, empatámos dois-dois, tivemos duas vezes a vencer, deixámos-nos empatar, nos jogos de maior dificuldade teórica que tivemos este ano, duas equipas da Primeira Liga, uma eliminámos, a outra empatámos fora, ganhámos em casa. Contra uma equipa fortíssima da Bundesliga, o Frankfurt, fizemos, ganhámos 3-0 fora, perdemos K2-1 com alguma infelicidade, e também, não só em infelicidade, e também um erro grave de arbitragem. Penso que demonstramos que temos muito valor, mas de facto sim, não fomos regulares não tivendo essa regularidade. E há que admitir que, olhamos hoje para a Liga, temos um líder que tem sido muito competente, é um justo líder, foi muito regular, mesmo em jogos que muitas vezes não joga bem, tem ganho de jogos, nós, pelo contrário, jogámos muitas vezes bem, muitas vezes até não só não ganhámos, como perdemos os jogos. Então tivemos essa eficácia, pagámos caro, corremos agora atrás do prejuízo, temos de um bom momento, o principal, neste momento, o objetivo é chegar à Champions League, o campeonato é difícil, muito difícil, acreditamos que é possível chegar a esses lugares. Já referiu de alguma forma, mas nesta altura há aqui sete vitórias em oito jornadas, por parte da equipa do Sporting Clube de Portugal, o melhor arranque de segunda volta, com o Rouba na Morim ao comando técnico da equipa. Olha, de facto, para este plantel, com um crescimento grande, mais maduro, mais preparado, como diz o Ministério Amorim, para vencer qualquer tipo de jogo, qualquer adversário. Sabe, eu penso que a chegada do nosso treinador fez crescer o clube, agora estou a falar futebolisticamente, fez crescer o clube para outro patamar. Eu acredito onde vou jogar que o Sporting pode ganhar. Não tenho qualquer dúvida, o Sporting joga com uma equipa grande, temos uma ideia de jogo muito, muito, muito definida, que não muda, obviamente, dados técnicos, consoante cada jogo que o nosso treinador trabalha, mas somos uma equipa grande a jogar futebol. Somos uma equipa dominadora, uma equipa que se instala numa campo adversário, uma equipa que, independente de ser rival ou não, jogar em casa ou fora, não alteramos. E eu acho que isso foi uma mudança de paradigma, pelo menos no passado recente do Sporting, isso deve-se ao nosso treinador, obviamente ao nosso treinador e aos seus jogadores, mas, de facto, há uma qualidade de jogo, para mim, que é indegável e que me deixa, acima de tudo, seguro do presente e do futuro. Porque fomos campeões há dois anos, fomos muito competentes, muito eficazes, no ano a seguir fomos muito competentes, jogámos muito bem futebol, fizemos o mesmo número de pontos, não chegou. Este ano faltam-nos oito jogos. Se ganharmos todos esses jogos, acho que podemos ser felizes ainda. Já vamos a esse tema também, mas olhando aqui um pouco para o Sporting europeu também, ao longo desta temporada, nomeadamente na Liga dos Campeões, já apontou alguns exemplos, mas houve talvez alguma infelicidade em a equipa não seguir em frente, motivo para a equipa não ter seguido em frente na Champions? Sim, houve. Claro que houve infelicidade, mas eu tento sempre ser muito frio deixar o meu lado adepto, do lado emocional, na fazer as análises. Tento ser muito frio, percebo a frustração de todos. É óbvio que tivemos os oitavos de final mais uma vez na mão, o ano passado passámos aos oitavos de final, esta vez também. Mas de facto, depois de boas exibições, de bons resultados contra equipas poderosas, e com cada um um espinho encravado. Sim, ficou, ficou. Sobretudo, obviamente, quando disputamos dois jogos, dois jogos contra uma equipa fortíssima, como o Marseille, e vemos impossibilidades de competir, logo, por erros nossos, erros do Sporting, os dois jogos a ficar mais de 70 minutos a jogar com 10 jogadores, àquele nível, é condenar. E mesmo assim, quase que trouxemos a possibilidade de volta aqui em casa com o jogo com o Frankfurt, e também custou da maneira, estávamos a vencer o jogo, estávamos bem no jogo, e pensámos que houve ali um lance decisivo que mudou o jogo contra uma equipa muito forte, mas mais uma vez, eu sinto a frustração, mas eu tenho de estar orgulhoso do que os meus jogadores fizeram, do que o meu treinador fez, porque a responsabilidade não era nossa. E a verdade é que passámos para a Liga Europa, embora a Liga Europa tenha tido só o nome, infelizmente, infelizmente tenha tido só de nome a Liga Europa. Sim, há grandes emblemas do futebol europeu. Poderíamos dizer que estávamos na Champions League com os adversários que eliminámos, que vamos ter pela frente, e que caso eliminemos, teremos pela frente novamente. Agora, como é que o Presidente viveu a eliminatória com o Arsenal? Acho que foi, agora falando como adepto, falando como adepto, acho que é daqueles jogos que fica para a história do Sporting. Porque é eliminar, é eliminar, provavelmente, uma das melhores equipas de um momento no mundo, líder incontestionável, melhor equipa neste momento da Premier League, melhor liga do mundo, mas é eliminar com muita categoria. Não é eliminar, o Sporting já eliminou na sua história algumas equipas com muito sofrimento, com alguma sorte, e aqui, eu mesmo, eu percebo, posso ser um pouco tendencioso desta análise. Aí faz parte. Mas eu acho que nos dois jogos fomos melhores que o Arsenal. Fomos melhores que o Arsenal. O jogo, o jogo em Londres, é uma jornada épica. Jogar olhos nos olhos, nos 90 minutos ter mais posse de bola que o Arsenal, acho que só o City o conseguiu fazer. E depois um golo extraordinário que fica para a história da carreira do Pote, que fica para a história do Sporting, que fica para a história das competências europeias. Um golo lindo, um golo fantástico, uma segunda parte impressionante, impressionante, com um estádio cheio. É daqueles jogos que marcam uma geração, marcam uma... Eu tenho muito orgulho de ter tido os jogadores que o fizeram. Quais são as reais possibilidades de seguir em frente nesta eliminatória agora com os Juventus? O adepto falando diz que eliminando o Arsenal podemos eliminar os Juventus. Claro que sim. Mas eu acho que há... O presidente e a pessoa que analisa friamente vejo um adversário fortíssimo, vejo um adversário que se não tivessem sido retirados de 15 pontos era o vice-líder isolado da Série A, um líder, uma equipa que nos últimos três meses encarrilou e tem estado cada vez mais forte, recuperou alguns jogadores que estavam debaixo de forma e é um adversário fortíssimo, com muito mais responsabilidades que o Sporting, teoricamente muito mais forte que o Sporting, com um orçamento muito superior que o Sporting, onde o Sporting vai competir como competimos com o Arsenal. Bom, e a partir daí tudo é possível? A partir do Arsenal tudo ficou possível, não é? Mas acho que acho que a espinha encravada que ficou da não passagem aos oitavos da Champions League acho que foi muito merecida esta eliminatória. O meu treinador mereceu, os meus jogadores mereceram, o meu diretor de esportivo mereceu, todo o meu staff mereceu esta passagem. Vencer a Liga Europa é uma forma de garantir um lugar na Champions, naturalmente, mas também um caminho muito difícil, tendo em conta a qualidade das equipas que lá estão. Há pouco disse, de facto, que acredita que o Sporting poderá vencer os jogos todos até a final, no campeonato. Acredita então que a equipa vai determinar a Liga em lugar de acesso à Liga dos Campeões? Eu acredito, acredito que o Sporting tem todas as condições determinadas. Acho que seria justo, volto a dizer, tudo bem, mais uma vez, a minha visão parcial, mas acho que seria justo, acho que jogamos, não vou dizer aqui que jogamos o melhor futebol da Liga quando uma equipa está a 15 pontos à frente do Sporting, mas o Sporting joga muito, muito, muito bem futebol e acho que seria muito injusto e não acredito que o Sporting não se qualifica para os lugares da Champions League. Bom, a época 22-23 ainda está a decorrer, muito ainda por decidir, como já falámos, mas eu sei que ainda é cedo também para falarmos aqui de uma forma mais concreta sobre a próxima temporada. De qualquer forma, há variáveis a ter em conta. Sabemos que o planeamento é também feito a longo prazo, naturalmente. Quais serão, no fundo, as prioridades? Há posições definidas, identificadas? O que é que será necessário reforçar já a pensar na próxima época? Estamos a oito semanas, penso eu, oito semanas de terminar a época. Obviamente, a época tem sido preparada já há bons meses atrás. Não vou fazer aqui, não vou revelar nada aqui, são decisões tomadas treinador, o governo, administração, presidente. E vamos tomar, obviamente, tentando fazer o melhor possível para satisfazer os interesses do nosso diretor desportivo, do nosso treinador e, obviamente, dos sócios. De qualquer forma, há aqui o caso que tem sido muito falado nos últimos tempos de Héctor Belharin. Como está esse processo? Já ouvimos Ruben Amorim dizer, de alguma forma, que a decisão de avançar para a contratação no jogador no fim da época ainda não está tomada. Confirma? Sim. Héctor Belharin é jogador do Sporting até o final desta época e depois tomaremos decisões. E por falar em Ruben Amorim, deixe-me recorrer novamente às palavras do treinador. Amorim disse recentemente que tem um contrato por mais três épocas com o Sporting, três anos neste caso, e que se imagina a ser campeão pelo menos mais uma vez durante esses três anos. Ou seja, ganhar dois campeonatos em seis anos é efetivamente um passo em frente, como diz o treinador. Partilha desta visão? Partilha. O treinador é uma pessoa inteligente, olha para trás, vê o Sporting que teve 19 anos para ser campeão, por isso sem dois a seis anos ganhar dois campeonatos é positivo, obviamente. É assim, como ele pensa pragmaticamente, é assim que ele pensa e acho que sim, obviamente seria positivo olhando para o passado recente do Sporting. Também sei que ao dizer isso, todos os dias compete para ser campeão. e esta é uma qualidade que ele tem, cria o seu grupo, cria a sua exigência para si próprio, muitas vezes até ultrapassa essa exigência para mim nos limites para ele próprio, mas ele ao dizer essa afirmação é uma afirmação consciente, racional do que seria bom para o clube, mas eu sei, trabalho com ele, estou com ele todos os dias, sei que quando ele chegou na época, a meio da época e depois preparámos a época que viemos por ser campeões nacionais, ele acreditava que ia ser campeão nacional. Tem a sua forma, tem a sua estratégia de lá chegar, mas sim, concordo perfeitamente com ele com a análise racional do meu treinador. Fica satisfeito também, imagino, quando ouve Amorim dizer que quer ser campeão nos próximos três anos, isto porque conta com ele pelo menos nesse prazo? Sim. Conto, tem contrato assinado até 2026, já sei que vai fazer provavelmente o que ainda agora, antes de ir para aqui vejo mais um clube, rouba na morina a lista de mais um tubarão europeu. Eu acho também esse sinal que estamos a fazer alguma coisa bem porque, de facto, não é normal o quarto classificado da Liga Portuguesa, não vejo nenhum treinador da Liga Portuguesa ser tão cobiçado como o nosso treinador, não vejo na imprensa tantos jogadores a abrir portas em Inglaterra, o Saul Inácio, o Garte, a Pote, agora foi o Santos Just, por isso, alguma coisa vem do quarto classificado da Liga Portuguesa porque não vejo nos outros clubes mesmo até acima de nós tanto interesse em treinadores e jogadores, por isso, eu acho que é um orgulho para o Sporting, é um orgulho para a minha equipa que escolheu estas pessoas, para estarem à frente no Sporting falando de futebol, por isso, fico muito contente, orgulhoso, o Ruben Amorim é um treinador que para mim, já o disse mais que uma vez e volto a dizer, é dos melhores treinadores do mundo, fez crescer muito o Sporting na qualidade de jogo e indiretamente no clube, por isso, fico muito contente deste conhecimento internacional, ele merece. Então não tem receio de perder o treinador no final desta época? Não, pois, eu se tivesse receio com o que vou perder, eu tenho que dar valor ao que tenho e não receio que vou perder isto ou aquilo, tenho que dar valor ao que tenho, fico muito feliz por ver o meu treinador feliz de estar no Sporting, nós também estamos muito felizes de o ter no Sporting, por isso, ele tem feito crescer o Sporting, o Sporting, como ele diz, está num grande clube europeu, também o tem feito crescer como treinador, a passar por momentos que nunca tinha passado porque é um treinador muito jovem, a passar a momentos que nunca tinha vivenciado, momentos de azar, momentos onde tudo quanto é levar, quanto temos que levar um murro, estamos a levar, ele se sentiu isso pela primeira vez nesta época, por isso, eu sinto que fico muito contente por ele, desse reconhecimento que é merecido. E renovou o contrato até 2026, precisamente, se calhar, num dos piores momentos da época do Sporting, isto significa de alguma forma ou é um sinal claro de que o projeto está acima de tudo? É um sinal de que nós tomamos decisões no que acreditamos e não no ruído, nem no momento do que as pessoas acham ou deixam achar. Nós acreditamos muito, nós acreditamos muito no processo de trabalho, quando falo neste reconhecimento, não é só o treinador e o jogador, por exemplo, muitas vezes ele, embora eu me identifique muito com esta forma de estar, o Viana é uma peça fundamental neste processo. Ele vai ficar muito chateado com o que eu vou dizer, mas eu não vou dizer quase, vou só dizer parte. Fala-se de treinadores, jogadores, o Viana já teve convites para ir para outras ligas, para as melhores ligas, para as melhores ligas da Europa, recusou, porque ao contrário se calhar de outras pessoas que supostamente têm convites e são publicitados, ele ao contrário, não são publicitados, ele tem de facto os convites e eu tenho muito orgulho de ter esta estrutura, nós não é portarmos num momento mal, mal de resultados, mas nunca é, a qualidade estava lá, o Sporting jogava bem, houve vezes também que se calhar que não jogávamos tão bem e ganhávamos, por isso é acreditar no processo de trabalho, hoje temos pessoas temos um processo de trabalho feito por pessoas com muita qualidade na academia, quer no departamento clínico, quer na unidade de performance, quer na área técnica e acreditamos no que estamos a fazer e a prova é o que o Sporting tem conquistado, os títulos, mas também, sobretudo, a qualidade do jogo e a confiança que os adeptos do Sporting sentem nesta equipe. E continuará a seguir o caminho da formação ou podemos esperar um investimento maior em contratações no final da temporada? O Sporting não vai alterar, não vamos alterar a nossa estratégia, não vamos alterar a nossa forma de gerir o clube. O Sporting é um clube que tem a realidade que é o futebol português, nós precisamos, o que nós sabemos fazer melhor é produzir jogadores, é o que o Sporting sabe fazer, o primeiro mandato ficou muito marcado pelo investimento na academia, tivemos que voltar a realificar a academia, voltar a apetrechar a academia das melhores pessoas, da ciência e hoje, mais que descansado, não olho para o lado e invejo nenhuma academia, nenhuma academia. E a prova disso é que o investimento está aí, passamos, estamos pela primeira vez na Final Four da Youth League tivemos na última convocatória do Sub-20 11 jogadores, dava para fazer um 11 e esse é o futuro do Sporting, esse é o caminho, nem todos chegarão à equipa A, vão ter que pedalar muito, sabem a exigência do nosso treinador, mas os que chegarem é porque merecem e obviamente esse é o caminho do Sporting. De qualquer forma, o Sporting terá necessidade de vender jogadores nucleares no mercado de verão, ou isso só acontecerá por exemplo como aconteceu com a saída do Pedro Po ou se alguém chegar aos valores da cláusula de rescisão? Não lhe vou mentir que o Sporting hoje está numa condição diferente, bastante diferente do que quando chegámos em 2018. A forma como temos que negociar e vender os jogadores não tem nada a ver. De facto, chegámos aqui com a corda no pescoço, os nossos adversários sabiam, os nossos clubes do mercado que queriam os nossos jogadores sabiam, foi muito complicado. Hoje não estamos assim, fruto do nosso trabalho, fruto do rumo, de estabilidade que delineámos e hoje de facto temos uma posição muito mais confortável, não é por acaso que as 5 maiores vendas da história do Sporting foram feitas neste mandato, por isso o Sporting tem crescido, temos aumentado, obviamente quando os jogadores se saem é porque têm que sair, ninguém tem prazer em vender os jogadores, como deve calcular, não é só o treinador, não é só o jogador, não é só o adepto que quer ganhar, o Presidente quer ganhar, o Presidente quer ganhar, por isso qual é o interesse de eu vender um jogador quando eu sei que é uma decisão que não é popular, vai-me fazer mais, vai-me criar mais problemas para eu poder voltar a ganhar, por isso a decisão de vender os jogadores há uma necessidade do futebol português que não vai mudar, que não vai mudar, atenção, e quando não vai mudar é neste modelo de associativismo que temos no futebol português, Sporting, Fique e Porto, este modelo está muito claro, sabemos muito bem quais são as receitas que temos, sabemos os custos que temos, por isso é jogar com equilíbrio. E essas receitas que já referiu não dão margem para segurar-se os jogadores fundamentais? Como é óbvio, o nosso trabalho é isso que temos feito, é isso que nós temos feito, e essa é a dificuldade que se calhar muitas vezes não é visível para o adepto, é que eu gostaria que se calhar que o Sporting há 10 anos, à administração que aqui estava, tivesse investido não só na equipa de futebol, mas nas infraestruturas, na modernização do clube, para otimizar receitas. Eu gostava que tivesse feito, infelizmente não se fez, os nossos rivais fizeram, e bem, nós estamos a fazê-lo há 4 anos para cá, de uma forma gradual, de uma forma possível, de uma forma sustentável e equilibrada, porque de facto seria muito fácil para mim poder dizer que todas as receitas que eu tenho das receitas do Sporting investir na equipa de futebol, equipa A. Isso era ótimo, era ótimo para mim, porque era mais fácil de ganhar amanhã, mas não é o melhor para o Sporting, não é o melhor para o Sporting. E nós nunca vamos fazer o que é o melhor para nós, custa o custar e vamos fazer sempre o que é o melhor para o Sporting. E o que é melhor para o Sporting é este equilíbrio, nesta gestão de ter que investir como nós investimos numa loja verde online nova, numa nova megastore nova e isso o que é que fez? Fez com que o Sporting cresça de receitas e batemos os recordes de receitas de merchandising, crescemos mais de 70% só no ano, recorde de receitas de cotização na história do Sporting. Este ano, posso dar a novidade, batemos o recorde de bilhetes e gameboxes juntas num ano, na segunda época com maior assistência no estádio de Alvalade, a primeira foi época de 2019-2020, esta é a segunda, por isso, isto demonstra que o Sporting tem estado a crescer como clube e obviamente que é desafiante para quem gera ter que pôr ovos, não todos só no futebol, mas ter que pôr em áreas que vão depois fazer o Sporting crescer para depois sim não ter que vender tantos jogadores. Esta é a forma, temos que crescer, temos que otimizar, potenciar ao máximo as nossas receitas orgânicas. E é isso. Não é um caminho popular no fim do dia, os adeptos acabam por cobrar-te os resultados desportivos, não é? Como é que lidam com essa situação? Desde que cheguei aqui no primeiro dia, desde que aqui nós chegámos, eu vou cumprir isto. Nós vamos fazer sempre o que é o melhor para o Sporting. Pode não ser o que é melhor para mim, para o Presidente, mas vou fazer o que é o melhor para o Sporting. E a minha função, a minha missão é no dia que sair daqui, o Sporting estará muito melhor quando entrei. E o que nós temos feito é com grande equilíbrio, com grande equilíbrio, ter que investir não só na equipa de futebol, mas nas infraestruturas, neste estádio. Ainda há muito o que fazer neste estádio. Temos que melhorar a experiência do sócio, investimos na academia, temos que o continuar a fazer. E vamos fazê-lo com uma ótica, obviamente, o nosso objetivo final é ganhar. mas este é o meio para ganhar mais facilmente a médio e longo prazo. Como os nossos rivais fizeram-nos muito bem há 10, 15 anos atrás. E há aqui, em relação à próxima época, cenários diferentes pensados conforme a entrada ou não na Liga dos Campeões? Como é óbvio, isto acaba por ser, nós estamos a potenciar ao máximo as nossas receitas. Mas é óbvio que receitas extraordinárias de uma Champions League têm peso. Por isso, se quisermos ter um orçamento de X, vamos ter que ter, receitas de Y. Se não vierem da Champions League, terão que vir de mais, de um valor acima de vendas de jogadores. Sem Champions poderá ter de vender, com Champions pode não acontecer, é isso? Certo, mas atenção que nós, o Sporting hoje está muito mais bem preparado para se hoje ficarmos sem Champions. Hoje apresentamos resultados, como apresentámos recentemente, resultados financeiros na linha do que tem vindo dos anos anteriores, do ano anterior, onde temos resultados operacionais melhores, o ano passado tivemos os melhores resultados operacionais de sempre, este ano foram os segundos melhores, apresentámos resultados, isto, espera aí, a nível de resultados operacionais que estamos a falar, isto demonstra que cada vez o Sporting está mais equilibrado na estrutura de custos e de receitas, e obviamente estamos a caminhar para depender menos de vendas de jogadores. Este é o caminho, mas ainda não está lá, é isso? Não, não, temos que consolidar, temos que continuar o nosso caminho, nós acreditamos, nós acreditamos que só existe, obviamente, sucesso financeiro se houver sucesso desportivo, mas também, também, só vai existir sucesso desportivo se houver sucesso financeiro, não existe separação, vamos ter um sucesso financeiro e a parte desportiva é um desastre. Se o fizermos, para o ano a seguir, garantemente, não vamos ter receitas. E também, se houver um ano que decidirmos fazer aqui um esforço enorme, não vender nada, ficar à pele, quase ter salários em atraso, no ano a seguir, por questões de fértil financeiro, vamos ter que desbaratar, vamos ter que desfazer a equipa toda, em vez de vender um, vamos ter que vender quatro, cinco, seis. Hoje em dia, existe uma regulamentação muito rígida do fair play financeiro, os clubes não podem ser mais a ter aquelas políticas aventureiras, uma das coisas extremamente importantes, para além dos resultados financeiros que apresentámos que foram muito, muito, muito bons, foi o facto de voltarmos a ter, após seis anos, capitais próprios positivos. Isto demonstra o trabalho, o caminho das pedras que o Sporting andou durante aqui quatro anos. A verdade é que conseguimos e o valor mais alto sempre, acima de 30 milhões de euros. E isto, obviamente que é um parâmetro muito importante do ponto de vista de sustentabilidade da SAD, mas é extremamente importante também para poder competir, porque a nível do fair play financeiro, o facto de ter capitais próprios positivos vai ser um fator preponderante para poder ter o licenciamento, para poder competir nas competências europeias. E o Sporting já está no verde. Outros vão ter que pedalar muito, 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 muito. Isto significa poder ficar fora das competências europeias. Hoje em dia, os clubes, cada vez o fair play financeiro vai apertando, não podemos gastar mais comparativamente às receitas que temos, etc. Os adeptos podem ficar descansados em relação à questão do fair play financeiro para a próxima época. Sim. Sendo que tem aqui de facto o primeiro semestre de 2022-2023, a Sporting Sato fechou com um lucro recorde, já o referiu de alguma forma, mas os números são estes, mais de 47 milhões de euros, 47 milhões e meio, melhor resultado semestral de sempre, 148 milhões de euros em volume de negócios, também o melhor resultado de sempre em períodos homólogos, enfim, entre outros números relevantes deste último relatório e contas, é a consolidação dessa visão estratégica que tem para o Sporting está bem patente neste relatório e contas? Sim, mas é esse trabalho de consolidar financeiramente o clube que temos de continuar a definir, continuar a decidir por esta estratégia. É por aqui que temos de continuar a percorrer o caminho, obviamente estes resultados são fantásticos, são encorajadores, mas obviamente não podemos agora de repente virar a agulha e achar que está tudo bem porque não está. temos um trabalho para o fazer, obviamente nessa análise financeira também temos um aspecto muito importante é a continuação da redução do passivo, reduzimos em cerca de 24 milhões de euros o passivo, coisa que fizemos sempre, exceto em período de Covid, isto demonstra o trabalho de consolidação que estamos a fazer e obviamente nós não estamos aqui para ganhar medalhas nem recordes financeiros, nós temos aqui para ganhar, mas só é possível ganhar com este trabalho de sustentabilidade financeira e isso não temos dúvida alguma. Concluendo tudo isto, na próxima temporada será uma equipa competitiva a todos os níveis? Dá essa garantia aos Sportingistas? Claro que sim e quando analisamos e ficamos muito contentes destes valores, obviamente que isto é um trabalho de centenas de colaboradores do Sporting, mas onde há aqui um peso muito importante no futebol, porque já há mais esta recuperação financeira que se conseguia sem o trabalho e o mérito do treinador, diretor desportivo e todo o staff. Muito bem, vamos entrar aqui num outro tema, alargando o âmbito desta entrevista para alguns casos que dão que falar, naturalmente, no futebol português. Dois casos de forma específica que temos aqui para abordar com o presidente do Sporting. A condenação por corrupção ativa de Paulo Gonçalves, antiga assessora jurídico do Benfica, no caso de Atopeira. Mais recentemente, a acusação formal do Ministério Público ao empresário César Boaventura, também por crimes de corrupção. A Sátua em Fica foi ilibada em ambos os casos. Como é que o presidente do Sporting olha para estes dois casos? Então, vamos, comecemos pelo caso agora recente do caso de César Boaventura e, com todo o respeito que o Ministério Público nos merece, nós não concordamos com a acusação. Ou melhor, concordamos com tudo o que está lá, mas entendemos que falta uma peça central do puzzle. Ou seja, que é, o Ministério Público está a acusar o mensageiro, mas não está a acusar o verdadeiro mentor e o beneficiado de todo este esquema de crime organizado. Como tal, e esta é uma decisão, não é uma decisão tomada à quente, é uma decisão analisada por todo o nosso gabinete jurídico, pelos nossos assessores jurídicos, nós vamos pedir à abertura de instrução deste caso, porque nós analisámos com muito cuidado todo o processo e nós de facto analisámos que o próprio Ministério Público reconhece que César Boaventura tinha, isto dito pelo próprio Ministério Público, uma relação de grande confiança e proximidade com o Luís Fipierre, à data presidente do Benfica e da SAD do Benfica, que falavam constantemente, quer por telefone, quer por troca de SMS, sobre assuntos do futebol, sobre assuntos de outros tipos que não futebol. Também constatamos que o Ministério Público refere que César Boaventura tenta corromper quatro jogadores de futebol, cujo que se os jogadores fizessem o que ele tinha oferecido, César Boaventura ia despender nada mais, nada menos do que 480 mil euros no Ministério Público. Considera que César Boaventura, num hobby pessoal, sente-se na disponibilidade de gastar 480 mil euros para a sua equipa ganhar, não sei se é a sua equipa, porque queria que o Benfica vencisse o seu campeonato, não faço ideia. Eu acho é que na cabeça de qualquer pessoa isto não faz sentido algum. Custa muito acreditar a qualquer pessoa que um empresário, um intermediário, esteja na disponibilidade de gastar 480 mil euros para corromper quatro jogadores para o Benfica vencer um jogo. Inclusive, há uma escuta onde César Boaventura diz mesmo ao jogador, isto também é estranho, o César Boaventura dizer que o próprio presidente, Luís Fibre Vieira, está na disposição de oferecer 40 mil euros, 80 mil euros. Se tu fizeres isto, 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 o César Boaventura, isto está na acusação, isto não é, isto está na acusação do Ministério Público. Diz mesmo o nome do presidente do Benfica. Por isso, nós achamos que aqui, neste processo, o mensageiro está acusado, o principal beneficiário, neste caso, Luís Fibre Vieira e a Benfica SAD, não está a ser acusado. Nós achamos que é um erro que esperamos que seja corrigido. Isto é apenas um processo de vários que estão na ordem do dia. Mas vê diferenças, por exemplo, em relação ao caso de Paulo Gonçalves? O caso da Toupeira penso que é extremamente difícil para mim dizer que não é pior. E vou dizer porquê. Paulo Gonçalves é condenado por corromper funcionários judiciais para obter informações prevaleciadas, se tem segredo de justiça, etc. Paulo Gonçalves era assessor jurídico. Paulo Gonçalves era um braço direito de Luís Fibre Vieira. Basta ver, fazer uma pesquisa, Paulo Gonçalves estava nas reuniões da Liga, apresentava-se com a administração do Benfica. Circulam N e mails de ver a cumplicidade de Paulo Gonçalves até com este senhor, com o César Boaventura. Quer dizer, uma das razões que o Ministério Público alegou foi que, no caso do César Boaventura, que não entendia, não havia, César Boaventura não ocupava nenhum cargo na instituição do Benfica, na Sado do Benfica. Paulo Gonçalves nem isso nem isso o Ministério Público pode dizer. Paulo Gonçalves era um funcionário e aqui não é Ministério Público, foi a própria condenação do juiz. Paulo Gonçalves foi condenado considerando que corrompia oficiais funcionários judiciais sem ninguém saber do Benfica, sem a administração saber. e repare, ainda, sobre estes casos, ainda havia há pouco tempo uma notícia, um noticiário, onde, penso eu expresso, onde vinha com outro jogador do Marítimo, Edgar Costa, foi aliciado por outra gente, por outra gente para perder um jogo também no Marítimo Benfica. Quer dizer, será que há aqui algum complô de agentes, de jogadores de futebol? O que é que leva um jogador de futebol a prestar declarações a um procurador, a um inspetor da polícia judiciária deste senhor? Um jogador do Marítimo. É óbvio que as jogadores tiveram coragem em fazê-lo, porque não é fácil em Portugal fazê-lo, ainda mais, nenhum jogador faria isto contra um Benfica, um Sporting, um Porto, se não fosse. Quer dizer, e a mim surpreende-me muito como é que a peça central nesta acusação não está aqui. Não está. e para além do Eto Peira temos um caso que ainda será julgado, mas também tudo o que veio a público é altamente preocupante. Quer dizer, temos... Tem total convicção que o Sporting foi prejudicado desportiva e também financeiramente? Ou seja, repara-me uma coisa, nós temos um caso, e só para terminar mais este caso, que é o caso do Saco Azul, repara, temos um clube onde tem um esquema falso de faturas para libertar mais de um milhão de euros em cash. Por acaso, empresas de um amigo, o anterior diretor financeiro do clube. Depois, há pagamentos dessas empresas, alegadamente, o que foi na imprensa, para um árbitro que ainda estava no ativo, Bruno Paixão. E para que é que era um milhão em cash? Repara uma coisa, sérios, eu já percebi que o Benfica vai ser acusado de evasão fiscal, certo, mas para que é que era o dinheiro? É normal um clube ter um milhão de euros em cash? Para quê? Eu espero que a investigação não fique pela evasão fiscal. E, repara, ainda agora, recentemente, tivemos um clube em Itália, chamado Juventus, que foram retirados 15 pontos, 15 pontos por evasão fiscal, fraude fiscal e por alteração dos balanços financeiros. Quer dizer, não foi por corrupção desportiva, coisa que a Juventus também desceu em 2006 porque a corrupção desportiva desceu à 2ª Divisão. Sim, com perda de títulos. Mas agora, por evasão, por fraude fiscal e por manipulação de dados financeiros, a Juventus foram retirados 15 pontos. Assim. E todos os administradores suspensos. Todos os administradores suspensos. Acha que é possível que isso possa acontecer em Portugal? Obviamente que aqui o Sporting foi vítima, vítima. E o Sporting está acima de tudo, não me interessa quem era o presidente na altura. O Sporting foi um dos principais vítimas deste esquema criminoso. Criminoso. Foi vítima de... Desportivamente, vítima de milhões do ponto de vista financeiros. Por isso, obviamente o Sporting não se contenta e vai lutar na justiça por isto. Porque isto, de facto, isto, eu não tenho outra forma de classificar isto, senão isto é um nojo. Isto é um nojo. Não há outra forma de o classificar. Um nojo não diferente de uma pitorada de há 20 anos. Não é diferente. Não é diferente. Um nojo que não pode ter lugar no futebol português, um nojo que a justiça tem de ter coragem de limpar. E tanto se fala, agora recentemente o termo clubite, que não pode haver, que não deve haver clubite no adepto da Seleção Nacional. Verdade. Mas a espera é que não haja clubite nem na justiça e que a justiça não tenha medo da clubite. Não pode. Não pode. Porque há 20 anos vivemos uma das maiores vergonhas da justiça desportiva. E não só. Das maiores vergonhas hoje em dia continuamos a fingir que não existiram aquelas... Porque aquelas escutas são reais. Aquelas escutas são reais. Aquelas escutas são reais. E há um presidente de altura que ainda hoje é presidente de viva voz a corromper árbitros oferecendo prostitutas. Esta é a verdade. Isto existiu. Isto existiu. E não vai haver nenhum juiz, nenhum tribunal que eu respeito 100% que me vá fazer convencer nem que eu seja condenado uma, duas, três vezes. Não vou mudar de opinião. Não vou mudar de opinião. Aquela escuta existiu. Aquela escuta é real. Aquele senhor jamais poderia dirigir o que quer que seja do ponto de vista desportivo. Jamais. E o que me custa é, passado 20 anos, passado 20 anos, estamos a ver para passar para os pinhos da chuva novamente um caso vergonhoso que nos vai envergonhar a todos. E há aqui situações que remotam de facto à época 15-16, uma época muito falada. O presidente, antes de ser eleito ainda na primeira vez em julho de 2018, referiu-se publicamente a essa época. Enfim, falou mesmo em tudo aquilo que foi vendo no futebol ao longo de 11 anos. Era a estes casos que se estava a referir na altura. Nós, isso foi na altura da campanha eleitoral, obviamente, o que o Sporting sabia era o que, e hoje, lendo a acusação, é exatamente o que os jogadores diziam. Não é fácil, não é difícil chegar lá. Obviamente, o Sporting era assistente, era assistente do processo. O Sporting cumpre o segredo de justiça. Por isso é que não se pronunciou mais cedo. O Sporting, obviamente, sabia o que se passava, sabia o que os jogadores tinham dito, sabia o que os jogadores foram chamados, e, obviamente, cumprindo o segredo de justiça, colaborando sempre, sempre, respeitando a justiça portuguesa, aguardámos pela acusação, mas, infelizmente, não concordamos com ela. Há aqui um denominador comum neste tema, que é, naturalmente, o Benfica, neste caso, liderado por Luís Filipe Vieira, e estende em conta os factos que estão a ser apurados. Note diferenças em relação à direcção liderada, agora, por Rui Costa? Eu vi, já o que o Presidente Rui Costa disse em relação a... Eu acredito, acredito que o Presidente Rui Costa não se tivesse envolvido e que não sabia do que se passava, mas agora sabe. E eu penso que muito mais importante do que dizemos é o que fazemos. Não basta dizer que somos diferentes, temos que mostrar que somos diferentes. e muitas vezes são estas decisões ou não decisões que nos marcam para a vida. E eu penso que, independentemente do momento esteja-se a ganhar, esteja-se a perder, é preciso demonstrar com atos que somos diferentes. E discordo, discordo do Presidente Rui Costa quando disse, penso eu num discurso qualquer há poucos meses, apelar apelar a todos os benficistas para se manterem imunes a todo este ruído exterior. Não é não é ruído exterior. É ruído bem interior e bem ensurdecedor. E eu penso que se não basta dizer se pertenço ao lado do bem. É preciso fazer e demonstrar-lo. E o que é que acha que seria necessário para demonstrar isso? Eu acho que o Presidente Rui Costa sabe. E obviamente nós atenção porque para nós o Sporting nós temos já vamos para 117 anos de história e para nós os valores são muito importantes. Para nós o Sporting desde a fundação de 1906 é o nosso é a nossa matriz é a nossa matriz são os valores e quando o Sporting ameaçou desviar-se desses desses valores casos anteriores que envolveram o Sporting? O Sporting não precisou de Ministério Público o Sporting não precisou de Polícia Judiciária o Sporting resolveu o seu próprio problema. Os sócios mobilizaram-se os sócios falaram os sócios decidiram e é um grande orgulho ver como o Sporting é regido sob uma matriz de valores porque para o sócio do Sporting os valores interessam. Para o sócio do Sporting interessa que o seu Presidente não tenha escutas a corromper árbitros com prostitutas. Para o sócio do Sporting interessa muito que o seu Presidente não seja apanhado em escutas a escolher um árbitro para uma final da taça. Para o sócio do Sporting interessa que na administração da sua SAB não haja sacos azuis de um milhão de euros porque para o sócio do Sporting o que ele quer é ganhar mas mais do que ganhar é a forma como se ganha. Isso é o que mais importa para o sócio do Sporting. E eu enquanto Presidente do Sporting admito prefiro nunca vir a ganhar a ter que ganhar com estes esquemas. É assim que o Sporting é é assim que eu sou. Por isso há uma linha que o Sporting nunca se vai desviar. Não vai não vamos desviar. Não vamos desviar. E achamos que queremos um futebol limpo queremos que o Sporting não seja favorecido mas também não podemos simplesmente subir para o lado e fingir que as coisas não acontecem. Já agora para ficar bem claro porque há essa dúvida naturalmente entre a massa associativa do Sporting o Sporting constituiu-se como assistente nestes processos que envolvem do Sporting português. Sim, o Sporting é assistente de todos os processos exceto este do 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 Saco Azul porque uma vez neste momento a acusação é apenas de fraude fiscal e não corrupção desportiva o Sporting não se pode consistir é assistente. Em termos da justiça desportiva também já referiu o caso italiano há pouco da Juventus enfim e perguntava-lhe há pouco acabou por não responder acha que esse cenário em Portugal é impossível de acontecer nesta altura? eu não quero eu não quero aqui responder e desmoralizar milhões de pessoas que se levantam todos os dias que lutam que lutam na sua vida para trabalhar e tentar chegar ao final do dia de cabeça erguida e a fazer o melhor possível e tentar subir na vida. Eu quero acreditar eu quero acreditar que este país a justiça funciona eu quero acreditar que a justiça não tem medo do impacto do clube ser grande ou pequeno seja Benfica seja Porto seja Sporting eu quero acreditar que a justiça tem que se faz faz-se lá fora porque de facto quando olhamos e queremos ser tanto a Premier League elegemos a Premier League e vejo centenas de comentadores a dizer que aquilo é aquela liga mas aquela liga não tem César Boas Venturas aquela liga não tem Paulo Gonçalves aquela liga não tem presidentes a corromper árbitros aquela liga é limpa e por isso não vale a pena estarmos a preocupar-nos com direitos de centralização valorizar a liga quando subimos para o lado e temos corrupção do pior que há ainda no futebol português por isso eu quero acreditar que a justiça tem força e coragem para o fazer porque um país se o país se o país não acredita na sua própria justiça é difícil é muito difícil é muito difícil crescer aqui é muito difícil ver os meus filhos crescerem aqui já que estamos a falar aqui sobre justiça desportiva sinto confiança hoje em dia no setor da arbitragem hoje sinto que a arbitragem está muito melhor e vou-lhe dar um exemplo agarrando aqui porque nesta pesquisa de processos no caso é Toupeira e vou-lhe dar este exemplo um vice-presidente da arbitragem de 2011 a 2016 ou 2015 chamado Ferreira Nunes vice-presidente do Conselho de Arbitragem presidido por Vítor Pereira foi a tribunal como testemunha da Toupeira e disse disse isto com uma naturalidade que sobre o caso de Paulo Gonçalves que sim senhora que admitiu que recebeu bilhetes para ir ver o Borussia Dortmund no Benfica que o Paulo Gonçalves lhe pagou o hotel mas que achou normal porque não ia pedir a pessoas do Benfica ou do Porto este pedido estamos a falar do vice-presidente do Conselho de Arbitragem este senhor vai a tribunal dizer que acha normal que o Benfica lhe pague a estadia do hotel acha normal isto demonstra o estado de podridão que era a nível do dirigismo da arbitragem porque eu acredito que os árbitros eram muito vítima eram muito vítima de como estava dirigido o Conselho de Arbitragem o Sporting luta e continua a lutar por uma arbitragem independente livre e o que é que o Sporting tem feito junto às instâncias superiores precisamente para melhorar o futebol ainda este ano medidas básicas básicas como mudar a equipa da casa não ficar atrás do fiscal Luín não ficar atrás porque nós sabemos o que é que se faz de condicionamento de pressão sobre o fiscal Luín sabemos o que é que fazemos e nós propusemos para poder libertar os árbitros dessa pressão curiosamente recusava Benfica recusou Porto recusou lá está não basta dizer que somos diferentes é preciso mostrar que queremos ser diferentes e eu quero criar a maneira para que não digam que o Sporting possa alguma vez pressionar um árbitro não quero isso como defende como nós defender como nós defendemos uma e obviamente que isto obriga a uma reforma a sério uma reforma a sério do desporto e da lei de bases mas nós entendemos que a arbitragem tem que ser livre tem que ser autónoma não é justo não é eu não acho não é um processo limpo eu um candidato quer se candidatar à presidência da federação e como é que uma pessoa se candidata à presidência da federação como é que é eleito com apoio dos clubes apoio dos delegados normal tudo pacífico mas depois esse presidente da federação que foi apoiado por determinados clubes vai escolher um presidente do conselho de arbitragem quer dizer por muito que se tente virar isto e dourar a pila há sempre pode haver sempre aqui um condicionamento e eu não quero que haja condicionamentos eu quero que Sporting não tenha qualquer possibilidade de condicionar a escolha do conselho de arbitragem eu defendo que o presidente do conselho de arbitragem deve ser escolhido pelos árbitros por eles pode até nem ser árbitro pode ser pode ser o Fontela Gomes pode ser um advogado pode ser quem quiser mas o que eu hoje vejo e hoje vejo é que há um conselho de arbitragem que obviamente tem árbitros melhores tecnicamente outros que cedem à pressão outros que cedem menos normal mas eu hoje acho que não há um conselho de arbitragem com uma via com uma via altamente podre não há não há não há e eu estou a dizer isto estou em quarto classificado Sporting hoje está em quarto classificado era fácil chegar aqui vir com o populismo não estamos a perder por causa do árbitro não estamos a perder por causa de árbitros não estamos a perder por causa de árbitros não estamos eu quero é que os árbitros sejam muito bem pagos responsabilizados e avaliados pela sua competência não têm competência têm medo têm medo dos bancos têm medo de treinadores que são muito maus têm medo de diretores de comunicação têm medo de marginais então não podem estar aqui não podem estar aqui isto é o que nós defendemos defendemos que os árbitros sejam muito bem pagos tenham a melhor formação possível que haja um investimento mas que seja uma arbitragem realmente independente dos clubes e acho que só isso vai trazer paz há a imagem do que é feito mais uma vez nas melhores ligas do mundo como a Premier League não é preciso inventar a roda basta copiar os bons exemplos não é preciso coragem porque a coragem é demonstrar desprendimento dizer pois mas eu vou fazer isto depois não vou poder escolher não vou poder dizer para lá este presidente do Conselho de Trânsito para lá este presidente do Conselho de Cipuína eu quero isso que não se ponha por vezes diz-se que o Sporting não tem força suficiente para mudar o futebol português é uma percepção errada? não sei olha a última vez eu lembro-me que o ex-presidente do Benfica disse para eu ter cuidado uma vez numa declaração que não ia durar muito tempo como os outros ainda aqui estou e ele não está por isso eu acho que a força acho que acima de tudo a força vem de nós não termos medo não ter telhados de vidro ajuda a ter muita força e ter coragem nós chegámos aqui com uma missão quase hercúlea dificílimos chegado impossível reerguer o clube fizemos fizemos conseguimos pôr o Sporting hoje sobretudo é verdade esta época de esprezimento está a correr menos bem mas olhando para os últimos 4 anos 5 anos ganhámos mais dos últimos 20 quer dizer mas mais do que a vitória é a dignidade que foi devolvida ao Sporting e essa dignidade sente-se no sócio do Sporting isso é muito importante e essa é a missão é a minha missão é a nossa missão e vamos continuar a fazer o possível para que os Sportings sintam-se dignos que tenham muito reconhecimento no seu Sporting e obviamente que sejam felizes estamos mesmo a terminar Presidente não posso deixar de lhe perguntar aqui um tema que surgiu ontem e já hoje também tem estado em alta nas redes sociais infelizmente pelos maus motivos por uma agressão à mascote do Sporting Clube Portugal aos Júbas em pleno estádio José Alvalade o Sporting reage de alguma forma aquilo que se passou primeiro deixe-me dizer em altas nas redes sociais eu não sei o que é altas nem baixas de redes sociais eu acho que é um dos problemas muitas vezes que o mundo está a mudar e muitas pessoas ligam muito ao que são as redes sociais ligam muito eu ligo ao que os sócios pensam uns nem têm redes sociais outros que vêm para as redes sociais nem sócios são por isso eu não sei o que é o facto de estar em alta ou em baixa nas redes sociais graças a Deus eu não eu tenho essa higiene mental infelizmente higiene mental não teve a pessoa que agrediu de uma forma bárbara e como é que eu lhe dizer é um assunto não tem vontade eu estou a rir não tem vontade nenhuma de rir não tem piada nenhuma é um assunto surreal onde simplesmente um senhor pelos vistos estava alcoolizado convidado de uma empresa que tem um camarote no Sporting e agrediu o Jubas o Jubas por isso esse senhor acho que como qualquer outro que pratique violência não tem espaço para estar num recinto esportivo e obviamente o Sporting vai agir e vai atuar internamente felizmente que o colaborador vou dar aqui uma grande se calhar uma grande tristeza muitos jovens muitos miúdos mas o Jubas tem uma pessoa lá dentro felizmente que essa pessoa está bem vai apresentar a caixa na polícia e vai ter todo o nosso apoio Muito bem Presidente muito obrigado por ter estado hoje aqui na Sporting TV com um conjunto de esclarecimentos no fundo uma conversa com o Presidente do Sporting Clube de Portugal sobre alguns dos temas relevantes da atualidade do Sporting Clube de Portugal e também do futebol português Continua com o Sporting TV foi um gosto que nós contamos sempre consigo até à próxima do futebol português Obrigado.